Oi galera, mais um vídeo meu que ninguém assiste, mas não tem problema, é melhor assim. Não, pra salvação da humanidade é melhor que ninguém assista mesmo, tá? Ninguém precisa assistir, eu posto à toa. Eu vou cantar duas músicas, pelo visto eu só tenho seis minutos pra gravar, o resto deve ter tudo lotado de vídeo, ou seja, meu celular deve estar um pouco cheio, só tem seis minutos. Então vamos cantar, porque eu queria cantar duas músicas, Shout Out to My Ex, The Little Mix, e Sorry Not Sorry, The Little Mix. Pronto, eu vou estar olhando a letra porque eu não decorei ainda, tá? Vamos lá. Vai ser a capela mesmo, sem som, sem nada, sem preparação, vou só jogar e soltar. É muito legal falar, like a dude, que lembra a Gigi Hadid, que é namorada. Eu não sei se é ex, ainda namoro, sei lá, sou desatualizada. Do Zayn, e aí a Peri era ex, e aí eles começaram a rir no show quando falaram a dele, porque parecia Hadid. E realmente é muito parecido. Naturalzinha aqui, hein, galera. Minha favorita, ó, gente. 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 Quando eu canto É Eu lembro da música Herminal do Alok Não sei porquê, mas eu amo essa música Vamos continuar com Um salve para o meu ex Você realmente é o cara Mano, sei nem filmar direito Foca tudo errado Saiu toda feia depois Oh, I deleted all your pics Then blocked your number from my phone Yeah, yeah, you took a look But you ain't getting this land no more Cause now I'm living so legit Even though you broke my heart in two Baby But I snap right back I'm so brand new Baby Bored my lips I'm over you Over you Yeah, yeah Cause I should say thank you For the hate shoes and the tattoos Oh, baby I'm cool By the way And sure I loved you Anyway Go ahead, babe I'ma live my life My life Yeah Yeah Shout out to my ex You're really quite the man You made my heart break and then maybe who I am Here's to my ex Hey, look at me now Well, I'm all the way up I swear you never, you never bring me down Shout out to my ex You're really quite the man You made my heart break and then maybe who I am Here's to my ex Hey, look at me now Hey, look at me now Well, I'm all the way up I swear you never, you never bring me down Shout out to my ex You're really quite the man You made my heart break and then maybe who I am Here's to my ex Hey, look at me now Well, I'm all the way up I swear you never, you never bring me down Shout out to my ex You're really quite the man You made my heart break and then maybe who I am Here's to my ex Hey, look at me now Well, I'm all the way up I swear you never bring me down Shout out to my ex Shout out to my ex You're really quite the man You made my heart break and then maybe who I am Here's to my ex Hey, look at me now Look at me now I swear you never, you never bring me down Yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh you never bring me down Sabe o que é você enrolar e agora você tem 20 segundos para terminar esse vídeo? Beijo, tá? 43, 44, 15 segundos para terminar o vídeo Porque senão vai cortar Depois eu gravo de sorry not sorry, tá? Beijinhos Obrigado.